Estamos de volta com mais um vídeo, esse aqui é um vídeo que eu quero mostrar como montar esse ventilador e esse ventilador é da marca mundial, é um bravo de 40 centímetros eu desmontei esse ventilador completamente para poder fazer uma limpeza, uma lavagem e também alguns reparos aqui no motor, certo? E agora eu quero montar esse ventilador e nós vamos mostrar o passo a passo para a gente montar esse ventilador, beleza? Nós retiramos aqui a chave também e nós vamos mostrar como fazer a montagem Primeiro, aqui tem duas arruelas, nós vamos colocar aqui porque o primeiro passo é encaixar aqui o motor nessa parte Agora nós vamos pegar aqui o suporte do motor, em uma linguagem popular, a gente chama esse aqui de pescoço, tá? Então vamos aqui, vamos colocar ele aqui, beleza? Após encaixarmos essa parte aqui, ele vai ter um parafusinho aqui, ó, desse lado Aí a gente vai prender aqui para ele não sair, não precisa acochar muito Agora nós vamos colocar essa parte aqui, ó, que é a parte que faz a oscilação Se você esquecer isso aqui, ele não vai ficar girando para um lado e para o outro Na verdade ele vai ficar solto assim, ó Então a gente põe essa parte aqui também Essa parte já está ok Nós vamos aproveitar e colocar também essa parte aqui Ela vem aqui, ela vem aqui e é fixada dessa forma Com essas pontinhas para frente, ó Essa parte aqui que tem essa saliência para trás Aqui são quatro parafusos Que prendem aqui, ó Isso aqui já adianta um pouco a nossa montagem É rápido montar um ventilador como esse Essas partes aqui de parafusos é as que mais demora E depois é mais de encaixe Então é rapidinho a gente consegue fazer isso A chave também é outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado Agora essa ponta aqui, ó Nós vamos colocar aqui dentro Ela vai passar aqui por dentro Aqui tem um furo, ó Que sai lá embaixo Deixa eu organizar aqui Para que ela não fique enganchando Saiu aqui, ó Que elas vão ficar aqui Olha só Agora nós vamos organizar aqui a parte de cima Existe essa parte aqui Que encaixa aqui dentro também, ó Aqui é só ajustar Para ela ficar aqui dentro Olha só Passou aqui Tá ok Aqui ela vai encaixar perfeitamente Observando aqui sempre o lado da frente Compatível com a base A gente vai vir com essa pecinha aqui, ó Que é um parafuso Que tem algumas travazinhas Que ela vai impedir que ele fique muito mole aqui Então essa travazinha Ela encaixa perfeitamente aqui dentro, ó Lá tem dois furinhos E aqui tem duas partes também Que servem para travar, ó Essa E essa outra aqui na frente A gente vai procurar E ela encaixa perfeitamente Desse outro lado Trazemos aqui essa peça com a polca Essa parte aqui Já está praticamente concluída O copo eu vou montar por último Agora nós vamos para a parte da chave Tá, pessoal? A parte da chave aqui no Mundial Eu tenho uma portila Que é de três esquemas De como fazer esse tipo de ligação aqui Pelas cores, tá? Inclusive a do Mundial também Eu vou mostrar aqui do lado Como é esse esqueminha do Mundial Mas eu vou fazer aqui com vocês O ventilador, pessoal Ele tem Esse tipo de ventilador Tem três fios Que são referente A velocidade Um, dois e três E aqui no Mundial Nós temos aqui O primeiro estágio da chave Eu vou testar aqui essa chave Ó, nenhum deles acende Certo? Porque a chave está desligada Então o primeiro estágio Dessa chave Vai ser Nesse aqui, ó Nesse pino aqui Olha só Se você colocar Ele para o seu lado Aqui, ó Certo? Tem três pontinhas Três pontinhas E uma no meio Você coloca para o seu lado As três pontinhas E do lado esquerdo aqui Vai ser o primeiro estágio Da chave O primeiro estágio Eu já sei que no Mundial O verde é O segundo estágio Então o segundo estágio Vai ser no meio, tá? No meio Agora nós vamos fazer Aqui o teste também Para saber qual é o primeiro estágio O segundo aqui Tenho vídeos ensinando a fazer isso Já, pessoal Nós vamos colocar aqui no fio comum Vamos colocar aqui no fio comum E eu vou saber quem é O mais forte Entre o amarelo e o branco Então o branco Ele é mais fraco Do que o amarelo Então significa Que o branco É a última velocidade É a mais fraca Então o branco Ele vai ficar Na Do lado direito, tá? Nós vamos colocar no lado direito Que ele é mais fraco E a primeira É o amarelo Que é a velocidade Mais forte Velocidade mais forte Agora sobrou um pinozinho Aqui no meio Coloquem assim Para o lado de vocês Tá? Coloquem para a frente Aqui os três pinos E aqui a sequência Amarelo Verde e branco Amarelo do lado esquerdo O verde no meio E o branco Do lado direito Já essa parte aqui Pessoal, ó Do meio Certo? Que sobrou A gente vai pegar Um fiozinho desse Que vem lá da tomada Lá da tomada E a gente vai encaixar nela Certo? Nós vamos encaixar aqui No plug do meio Deixa eu fazer isso aqui Eu mostro para vocês Olha só Um fio que vem da tomada Pode ser qualquer um dos dois Não tem problema O importante é que um Fique aqui Nesse pino do meio Da chave Beleza? E agora O outro fio Que é o comum Que restou Nós vamos ligar ele No outro fio Que vem da rede elétrica Certo? Esse aqui é a outra ponta São duas pontas aqui Uma outra Que vem da tomada Da rede elétrica Ela entra aqui Nesse fio vermelho Já passa direto Para a bovina Do ventilador É assim que liga Como disse a vocês Vou deixar aqui do lado Esse esqueminha Para vocês verem Se vocês quiserem Adquirir Esse esquema Com mais outros Doze esquemas De ventiladores De várias marcas Diferentes Vocês podem procurar Aqui abaixo Esquema de cores Da afiação De ventiladores Tá? Vocês procuram aqui Na descrição Que eu vou deixar aqui Que eu vou deixar aqui Esse link disponível Para vocês Se quiserem adquirir Esse esqueminha Que facilita bastante Na hora da ligação Agora eu vou testar Aqui na minha lâmpada Em série Se já está funcionando Como deve ser Tá? É sempre importante Fazermos esse teste Quando a gente Acaba de montar O ventilador É que ela tem que acender É Forte Média E fraca Vamos ver Ok Está perfeito Se eu tivesse cometido Algum erro aqui O que que ia acontecer? Ela ia acender Bem forte assim Bem forte Se eu tivesse cometido Algum erro Mas não tem nenhum erro Tá? E é importante Fazer esse teste Com a lâmpada em série Eu vou deixar Também na descrição O link De um vídeo De como fazer A lâmpada em série Tá? Para testar Quando você termina De fazer Essa ligação Aqui é só Encaixe Você vai procurar Aqui O localzinho De encaixe Ó Pressiona E já deu Aqui Tudo ok Essa parte Para iniciante É considerada A mais Complicada Né? Mas agora Nós vamos Para a parte Dos encaixes Que é simples Tá? Agora nós vamos Trazer aqui A parte Do copo Né? Nós chamamos De copo traseiro E essa parte Aqui E a gente vai Só pressionar Nós vamos Pressionar ele Porque ele tem Umas Travinhas Aqui ó Ele tem Essas travinhas Aqui E aí A gente vai Encaixando Aqui Essas Travas Agora O pino Do puxador Show Próximo passo É A grade Traseira Que é Também De encaixe Essas partes É bem rápida A montagem De um ventilador Dez Leva Em média Aí No máximo Dez minutos Para mim Né? Talvez demore Agora um pouco mais Mas porque Eu estou Tendo que Ensinar Também E isso Exige um pouquinho De Atenção Para A gente Poder Estar Repassando Esse Passo a passo Agora a hélice Ela tem Essa parte Aqui ó Tem uma fenda Aqui Ela vai Encaixar Nesse pino Que tem aqui ó Se vocês Observarem Bem aqui Nós vamos ter Esse pino Ó E ela vai Encaixar Exatamente Nesse pino Que é Para o Eixo Não girar Sozinho Né? Se não tiver Um arraste Aqui né? Que é esse pino De trava Nessa hélice O eixo Vai girar E ela Não vai Girar Junto Agora nós Vamos com Essa peça E Para Acochar Ela É para O sentido Horário Nós vamos Girar Aqui Segurar Essa Peça Porque Ela tem Um sentido Anti-horário Aqui Nós vamos Trazer A próxima Grade Que é A grade Dianteira Nesse modelo Aqui Você não Consegue encaixar Ela Errado Né? De cabeça Para baixo A descrição Porque Esse lado Aqui É maior E esse pino Aqui também É maior É mais largo Então você Só vai conseguir Encaixar Da forma Correta Se você Colocar ele De ponta Cabeça Ele não Vai travar Todas As travas Aqui Já está Ok Beleza Todo Montado Só falta A base Aqui Tem uma Outra Base Maior Mas Está Tudo Montado Vamos Agora Ao teste Primeira Velocidade Olha só Que beleza Esse ventilador É muito Bom Perfeito E é isso Aí pessoal Nós ficamos Aqui com mais Esta aula Peço a você Que dê uma Olhadinha Aqui na Descrição Os nossos Cursos Que temos Disponibilizado Para aqueles Que querem Avançar Mais Nessa profissão Nós temos Curso De manutenção E conserto De ventiladores Temos curso De rebobinamento De motores De ventiladores Você vai ter Lá Tanto Ventiladores De parede Como Ventiladores De mesa Que é Esse tipo Aqui Ventiladores Domésticos E adquirindo Esses cursos Essas Aportilhas Você vai Com certeza Avançar Se tornar Um técnico Muito melhor E vai Crescer Nessa profissão Trazendo uma Renda Muito boa Para a sua Casa Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço E até o próximo Vídeo Vídeo